Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer a integração da atividade que você está propondo no sistema de inscrição com o Moodle Grupos. O sistema de inscrição da UFSC possui integração com a plataforma Moodle Grupos, aquela destinada a cursos de capacitação ou atividades de extensão. Isso significa que os candidatos que forem homologados serão inscritos no Moodle numa funcionalidade chamada Coorte. Inicialmente, é preciso solicitar a criação de um curso no Moodle. Na unidade 3 desse curso, você vai aprender mais sobre como fazer esse procedimento. Após a criação do curso no Moodle, você poderá voltar à página de configuração da inscrição para habilitar a sincronização dessa atividade com o ambiente virtual de aprendizagem. Então me acompanhe. Clique em Atividades, escolha a atividade que você deseja configurar e clique em Configurar. Na página de configuração, vá até a última opção, Moodle, e clique nela. Você precisa habilitar a sincronização dessa atividade. Em Instalação do Moodle, selecione Moodle Grupos. Em Categoria no Moodle, você precisa escolher o nome do curso que foi criado na plataforma Moodle. Em seguida, selecione o tipo de participação de todos os inscritos na sua atividade. Eu sugiro que você selecione sempre Estudantes. Se for necessário atribuir coordenação ou edição para um dos participantes, faça isso dentro da plataforma Moodle. Clique em Salvar. Pronto. As configurações da atividade foram realizadas com sucesso. E agora você vai visualizar aqui embaixo o Moodle como atividade. Moodle. 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 Moodle.